Fala pessoal, tudo certo? Então, vamos continuar hoje falando um pouquinho mais sobre a fotossíntese. Existem alguns aspectos aí que a gente não mencionou e que comumente são aplicados em questões de prova, tá? Então preste atenção aí comigo. Veja só, o processo fotossintético comumente ensinado nos livros, na postila e tudo mais, ele é um tipo de fotossíntese super comum, super simples, né? Que é chamado de fotossíntese C4. A gente vai explicar melhor nesse gráfico aqui como é que ela funciona, tá? Mas na verdade, existem outros tipos de processo fotossintético. Existe a fotossíntese das bactérias, existe a fotossíntese C3 e existe também a fotossíntese cano, tá? Hoje não é pouco comum encontrarmos questões diferenciando um pouquinho esses tipos de fotossíntese. Não que vá dentro do ciclo de Calvin, que vá dentro da fase clara ou fase escura. Na verdade, tem a ver com o tipo de planta e o tipo de região que vai estar exercendo aquele tipo de fotossíntese, seja C4, C3 ou cano, tá? Isso a gente vai falar hoje. Mas além disso, vou também falar um pouquinho pra vocês sobre o ponto de compensação fótico da fotossíntese e o ponto de saturação luminosa. São os gráficos que estão aqui atrás. Para isso, a gente tem que entender que uma planta faz dois processos metabólicos importantes dos quais a gente já viu. Um é um processo de produção de matéria orgânica, que é a fotossíntese, isso é claro, a gente está falando disso. E o outro é o processo de queima, de degradação na matéria orgânica, que é o processo de respiração. Então, as plantas respiram e também fazem fotossíntese, correto? Fato é que no momento em que elas estão respirando, elas estão consumindo o oxigênio e liberando o gás carbônico, como qualquer animal. Agora, no momento em que elas estão fazendo fotossíntese, elas estão fazendo o inverso, que é captando o gás carbônico e liberando o oxigênio para o meio externo. Então, a gente tem que pensar uma coisinha aí. Veja só, se esses gases são inversamente proporcionais, tanto no processo de respiração quanto de fotossíntese, e a planta ou produz esse gás ou capta esse gás do meio externo, a gente vai ter que estar dosando isso de uma determinada forma. Qual forma? A análise desse gráfico vai nos mostrar, tá? Então, vamos junto aqui perceber as variações do ponto de compensação fórtico. Veja só, esse daqui é um gráfico que vai mostrar a intensidade de luz durante um dia e também a quantidade de horas desse dia. A gente vai ter que imaginar, é claro, que uma planta de natureza, né, que ela não está submetida à luz artificial, mas ela está na natureza, ela vai iniciar a fase clara e vai começar o processo fotossintético quando começarem as primeiras horas luminosas do dia. Então, a gente vai ter que imaginar aqui, por exemplo, ó, um momento tipo assim, 6 horas da manhã, porque aí vai começar algum tipo de luz. Então, vou até colocar aqui para ajudar vocês, em torno das 6 horas da manhã, tá? Isso vai me dizer o quê? Essa linha aqui, verde, é a linha da fotossíntese e essa linha laranja é a linha da respiração. Observem isso, pessoal. A respiração, ela tende a ser constante. Uma planta, ela não respira mais ou menos, porque ela não fica mais cansada, ofegante, respirando mais ou menos, exceto se ela cresce, né? Claro, se é uma planta desse tamanho e depois vira uma árvore, ao longo desse tempo ela oscilou a sua taxa de respiração. Mas se a gente estiver trabalhando ela com uma planta em um dia, por exemplo, o gráfico vai mostrar uma linha contínua na sua taxa respiratória. Significa que ela precisa de X moléculas de oxigênio a todo momento para viver, né? Então, veja que nesses primeiros instantes do dia aqui, a fotossíntese está mais baixa do que a respiração dela. Correto? Isso é óbvio. Como não tem a fase clara, não tem um período luminoso, ela não está conseguindo exercer muita fotossíntese, mas ela está respirando na sua normalidade. Ela passou toda a noite respirando mais do que fazendo fotossíntese. Então, aqui embaixo, ó, é um período onde eu percebo que a respiração é maior do que a fotossíntese. Certo? E o que isso quer dizer pra mim? Isso quer dizer que nesse período ali de baixo, respiração maior do que fotossíntese, essa planta está consumindo mais oxigênio, ou seja, está pegando mais oxigênio no meio externo, né? Do que estaria produzindo na taxa fotossintética. Então, só pra anotar rapidinho, ó, isso significa isso aqui, ó. A verdade é que ela está nesse momento, olha só, capturando O2, correto? Ela está precisando de oxigênio, porque ela não está produzindo oxigênio suficiente no processo fotossíntese. Ok. Só que aí é o seguinte, ó, conforme vão aumentando as horas luminosas de um dia, e a luz vai aumentando em quantidade durante um dia, vai chegar um exato momento aqui, ó, que é exatamente o que eu havia falado, escrito aqui em cima, é o chamado PCF. PCF é o ponto de compensação fótico. Esse PCF é o igual momento, ó, anotar aqui do ladinho, onde respiração é igual a fotossíntese. Beleza? Então, tudo que é produzido na fotossíntese, como molécula de oxigênio, vai estar sendo consumido pelo processo respiratório. Então, veja, até esse exato momento, todas as moléculas de oxigênio que essa planta produzia na fotossíntese, ela consumia na sua própria respiração. Então, significa dizer que até aquele momento ali, ela não produziu nenhuma molécula de oxigênio para o meio externo. Ou seja, ela não liberou nada até agora. Tudo bem? Agora, a partir desse ponto de compensação fótico, você vai ter, nessa parte de cima aqui, o quê? Uma respiração menor do que a fotossíntese. Ou seja, desse ponto para cima, eu já tenho mais fotossíntese do que respiração. E isso vai, então, fazer com que o gás produzido na fotossíntese, que é o oxigênio, vá sendo liberado da planta para o meio externo, contribuindo com a oxigenação dos ambientes. Correto? Então, uma planta, ela tende a crescer a partir do momento que ela ultrapassa o seu ponto de compensação fótico. Se você, porventura, mudar uma planta aí na sua casa de lugar, e ela ficar abaixo da sua taxa de respiração, ela, com certeza, não conseguirá crescer, porque ela vai estar sempre gastando mais do que ela produz na sua fotossíntese. Agora, daqui para cima, ela vai estar produzindo mais glicose e liberando mais oxigênio para o meio externo do que aquilo que ela gasta de glicose e gasta de oxigênio na respiração celular. Beleza? Veja que chega um momento aqui do dia, por aqui, que a gente vai estar atingindo, não o ponto de compensação fótico, mas o ponto de saturação luminosa. Ó, por que saturação luminosa? Não adianta mais luz, essa planta já está no seu auge fotossintético, ou seja, ela já está no máximo de fotossíntese que ela pode fazer. Então, ela já está bombando de produção, ela chegou no seu ponto de saturação luminosa. Você pode até dar mais luz, você pode aquecer mais o ambiente, na verdade, nada mais vai importar. Ela já está com todas as clorofilas e todas as moléculas fazendo o máximo de fotossíntese, tá bom? Então, você tem que perceber aí essas variações. Antes do período luminoso, maior respiração do que fotossíntese. Então, estamos coletando mais oxigênio do meio externo, né, do que do óleo do oxigênio. No ponto de compensação fótico, produção é igual ao consumo, né, a produção de oxigênio é igual ao consumo de oxigênio. E, aquele outro que eu acabei não colocando aqui, ó, após o ponto de compensação fótico existe liberação de O2. Então, só existe liberação de O2 aqui, ó, a partir do ponto de compensação fótico para cima. E, professor, e esse aqui? Esse é o ponto de saturação luminosa, onde você tem o máximo de fotossíntese que aquele vegetal pode estar fazendo. Tudo bem? Beleza. Pessoal, essa não é a única coisa que eu queria conversar nesse primeiro momento. Na verdade, temos aqui um outro gráfico que vai representar uma outra história sobre fotossíntese que a gente precisa prestar atenção, tá? Como eu te falei, existem alguns tipos de fotossíntese, nós vamos analisar pelo menos três agora, que são a fotossíntese C4, C3 e CAN. A fotossíntese CAN não está envolvida nesse gráfico, tá? A fotossíntese CAN é uma fotossíntese realizada primordialmente por plantas de ambiente árido. Plantas que não têm como costume abrir os seus estômatos durante o dia. Então, são cactos e crausuláceas, tá? Primeiramente, eu citei aqui uma palavra que talvez você não lembre ou não saiba o que significa, que são os estômatos. Os estômatos, eles são células que estão embaixo da folha de uma planta. Então, fazendo aqui uma folhinha, na porção de baixo aqui, a gente vai ter os estômatos, que são células que têm uma capacidade de abrirem e se fecharem. Se eu estivesse fazendo um estômatos, ele seria assim, ó. Aqui se daria um estômatos aberto, com esse poro aberto aqui, ó. E do outro lado eu faria um estômatos fechado, pra vocês verem. Estaria aqui com o porozinho, com o hostil dele fechado. Basicamente é o seguinte, são duas células assim, os estômatos. Quando eles incham, porque ganham água e ficam túrgidos, eles abrem um poro. E esse poro deixa entrar e sair gases respiratórios, gás carbônico e oxigênio, e também deixa sair água, tá? Então, ó, estômato fechado, estômato aberto. Se o estômato estiver aberto, está acontecendo troca de gasosas e evapotranspiração. Se o estômato estiver fechado, não está acontecendo nenhuma troca gasosa e também não está acontecendo evapotranspiração da planta, tá? Isso a gente vai precisar saber pra entender esse gráfico aqui. Nesse gráfico a gente vê a eficiência das plantas C3 e C4. Planta C4 é uma planta que exerce fotossíntese normalmente básica, fotossíntese que você conhece. E mantém os estômatos abertos a maior parte do tempo. Então, são plantas, assim, de ambientes mais tropicais, ou seja, de lugares mais quentes. Se a gente observar esse gráfico, esse gráfico vai nos mostrar que após ali os 30, 35 graus de temperatura, as plantas C3, elas já não têm uma fotossíntese muito eficiente. A gente vai observar isso principalmente no Brasil, onde no Brasil, desde a época do descobrimento, a gente tem como principal produto de exportação a cana-de-açúcar e o milho. Então, são plantas tropicais, plantas aqui da América do Sul, que conseguem, olha só, ter uma taxa fotossintética em qualquer faixa de temperatura. Na verdade, elas conseguem ter uma boa eficiência a 10 graus, a 25 e a 40 graus, fazendo, então, uma alta fotossíntese. Essa fotossíntese alta vai gerar uma maior produção vegetal, maior produção de glicose, maior crescimento vegetal, maior produção de oxigênio. Lembre-se, essas plantas, elas vão manter os seus estômatos abertos a maior parte do tempo. Na verdade, quando chega aqui por volta de 40 graus, a temperatura é um critério muito importante para a limitação da fotossíntese. Então, algumas plantas vão começar a fechar parcialmente seus estômatos. Plantas C4 vão fechar parcialmente seus estômatos a partir dos 40 graus. Agora, olha o que acontece em relação a plantas C3. Essas plantas C3, elas não têm uma boa eficiência com temperaturas elevadas. Então, são plantas cultivadas que, assim, quando chegam na faixa de 25 graus, 30 graus, elas já não conseguem gerar tanta glicose por fotossíntese. Por quê? Porque ocorre o fechamento dos estômatos. Então, veja. Olha lá, tá aqui de verde, ó. Nesse momento aqui, começa a fechar o quê? Os estômatos. Então, os estômatos são aquelas células que estão ali embaixo das folhas, realizando as trocas gasosas. Correto? Então, se a planta C3 fecha os estômatos, ela vai impedir a troca gasosa, vai impedir a coleta de gás carbônico para fazer a fotossíntese. Mas tu vai falar, professor, mas por que ela está fechando os estômatos? Está fechando os estômatos para não perder a água por evapotranspiração. Porque essas plantas C3, elas têm um mecanismo mais sensível, e esse mecanismo mais sensível à perda de água vai fazer que, no momento em que ela começa a detectar que está acontecendo aquecimento, que está perdendo água por transpiração, fecha o estômatos que a gente não vai mais perder a água, não vamos desidratar. Isso vai acontecer por volta dos 28 graus aqui. Dessa forma, fechando os estômatos, diminui a eficiência fotossintética, diminui a produção de fotossíntese. Veja que, como exemplo das plantas C3, eu tenho o trigo, o centeio, o arroz. São produtos vegetais que nós, no Brasil, não temos a capacidade de ser grandes produtores. A maior parte do trigo que a gente tem no Brasil é trigo de exportação, exportação ou da Europa ou da Argentina. Centeio, cevada, nós não temos boa produção desses produtos vegetais. São ingredientes básicos aí nas massas, nas bebidas alcoólicas, nas cervejas. A gente não consegue produzir esses insumos muito bem. O próprio arroz, ele também não é eficientemente produzido no Brasil. Se a gente for ver, esses produtos ali, eles são produzidos no Brasil somente na região sul, que é uma região que, durante o ano, poucas vezes vai ultrapassar ali, como média, os 30 graus de temperatura. Ao passo que a cana-de-açúcar, o milho, sempre desenvolveram muito bem. A gente poderia colocar ali também a soja. A soja também vai muito bem em temperaturas altas. Então, o Brasil é o maior exportador de soja por conta disso, sendo uma planta C4, certo? Então, presta atenção, porque isso está sempre muito envolvido na biodinâmica do planeta, no aspecto geográfico, nas questões que a gente tem hoje em dia, relacionando produção de alimentos e produção fotossintética. Tá bom? Vou relembrar para vocês uma coisa. O trigo, o centeio, o arroz, essas plantas C3, elas têm uma menor eficiência fotossintética após os 28 graus ali, devido a serem mais sensíveis e fechar os estômatos, essas células que fazem a troca gasosa, né? Para impedir a perda de água por desidratação. Isso vai ser uma outra coisa que vai acontecer lá nas plantas C4. As plantas C4, como elas são de ambientes áridos, elas optam por fechar a maior parte do tempo os estômatos. E isso vai fazer com que elas tenham um outro metabolismo. Tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Ficou faltando aqui falar sobre a fotossíntese CAN. Falamos da fotossíntese C3, C4 e CAN. Tá bom? A fotossíntese CAN, ela é chamada assim devido ao termo metabolismo ácido das crausuláceas ou ainda metabolismo ácido das cactáceas. Cactácea e crausuláceas são plantas de ambiente desértico, ambientes áridos, secos, aonde a gente não tem ali uma grande quantidade de água no ecossistema. Então, pra isso, elas vão ter novas adaptações pra evitar a perda de água. Primeira coisa. Todo cacto, ele tem um caule muito suculento, um caule rico em tecidos de reserva de água. Então, ele armazena água em tudo que ele puder ter pra, num momento de fotossíntese, utilizar essa água. Outra coisa é que as folhas dos cactos, né, são folhas modificadas em espinhos. Esses espinhos, na verdade, ali o termo certo seria acúlio, porque o acúlio é uma folha modificada. O espinho, ele faz parte do caule. Isso vai na morfologia vegetal, tá? Então, tendo essas folhas modificadas em acúlios, né, mas a gente pode chamar vulgarmente aí de espinho, mas a denominação correta não é essa, né, Elas são finas pra evitar a transpiração, certo? E aí a gente vai ter uma situação, pessoal, que é assim, a encruzilhada dessas plantas. Se, porventura, elas abrirem os estômatos durante o dia, elas vão desidratar tanto, transpirar tanto, que vão perder toda aquela água de reserva que elas tinham, né? Mas como que eu vou fazer se eu preciso abrir os estômatos pra conquistar o gás carbônico, pra realizar essa troca gasosa de gás carbônico e oxigênio necessária pra minha fotossíntese e pra minha respiração? Então, de verdade, elas não abrem os estômatos durante o dia nunca, mas elas vão optar por abrir os estômatos durante a noite, né? E aí vai ter que ter todo um metabolismo pra formação, né? Desculpa, pra o armazenamento desse gás carbônico, que ficará armazenado dentro do vegetal pra ser utilizado no momento oportuno. Ou seja, abrindo os estômatos durante a noite, ela vai permitir as trocas gasosas, então vai entrar oxigênio, gás carbônico, né? Além disso, durante a noite também, ela vai evaporar pouco, vai ter pouca evapotranspiração, então não vai perder água. E esse gás carbônico, esse oxigênio, vai ficar retido ali em algumas câmaras, em algumas células, em partes da planta, muitas vezes até formando outros produtos, outras substâncias. Beleza? Então, no momento em que você começar a fazer a fotossíntese, né? Essa planta vai utilizar tudo aquilo que for armazenado durante a noite. Fiz um gráficozinho aqui, ó. Pra gente observar isso, a abertura dos estômatos, ela é dada durante o período noturno. Mas a fotossíntese, a fase clara da fotossíntese, ela é dada durante o dia. Então, durante a noite, o gás carbônico vai ser absorvido, o oxigênio vai ser absorvido, não vai ter perda de água, né? Isso vai sendo acumulado, e durante o dia ela não vai abrir estômago, mas aí vai quebrar aqueles produtos. Por quê? Vai começar a fazer a fase clara, fazendo a fase clara, faz a fotofosforilação e a fotóide de água, e aí vai começar a unir tudo com o gás carbônico absorvido durante o período noturno. Tá bom? Então é isso que eu precisava falar pra vocês, pessoal. Como que funciona a fotossíntese das crausuláceas, a chamada fotossíntese cana, tá? Agora você já tem capacidade de diferenciar o que é fotossíntese C3, C4 ou cana, pra entender como que as plantas se adaptam a diferentes regiões do planeta, seja uma região mais quente, mais fria ou ainda desértica, tá? De fato, nem todas conseguem sobreviver em todos esses ambientes, mas devido a um longo processo evolutivo, elas se tornaram adaptadas a essas regiões. Tudo bem? Então a gente fica por aqui e até logo!